Olá, olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos novamente aqui no canal. E olha só, pensou se você conseguisse dar um zoom ali no feed mesmo do Instagram e pudesse assim ver bem detalhadamente aquela bolsa, aquele tênis, até mesmo aquela pessoa que você está olhando aí por acaso, né? Se você pudesse olhar bem, dar um zoom e olhar bem o que você quer, dando zoom direto ali no feed. Sabe como tem naqueles e-commerce que você passa com o mousezinho no zoomzinho lá e ele acaba dando um zoom só no determinado espaço que você quer? Então, se desse para fazer isso no feed seria top, né? Lá no Instagram. Pois é, mas dá para fazer, dá para fazer. E aí eu vou te mostrar como fazer, como fazer para você dar o zoom em qualquer foto e vídeo. Olha só, pessoal, e antes de nós irmos para a tela para eu mostrar para você... Tela não, para o meu celular, eu vou mostrar pelo celular, tá? Então, se você é novo, chegou agora aqui no canal, já clica aqui no botãozinho e se inscrever e ative as notificações para você sempre receber os vídeos novos que saem aqui no canal, tá bom? Vou deixar eu ligar aqui meu celular para eu mostrar para vocês, então. Bora lá, então, né, pessoal? Com o meu celular aqui na tela, já vim um pouquinho para o lado aqui para eu mostrar. Vou abrir ele aqui para vocês e vamos fazer o testezinho aqui, então. Então, vamos fazer o teste, pessoal. Então, eu estou abrindo aqui, por exemplo, que eu vou pegar aqui algo de produto, por exemplo, ou um produto, por exemplo, tipo esse aqui, um produto aqui. E eu quero dar o zoom na tela, eu quero olhar melhor isso. Simplesmente você vai pegar com os seus dois dedos, vai apertar em cima da imagem e vai dar o zoom. Olha só. Eu quero ver, por exemplo, aqui no canto, olha isso aqui. E olha o quanto eu consigo abrir. Olha só, pessoal. Eu consigo até mexer a própria imagem. Soltei, ela volta para a tela. Olha aí, é mostrando para você que é na tela que isso é feito, tá? Vou achar uma outra aqui. Olha aqui, por exemplo, sei lá. Vou pegar aqui, olha. Quero olhar direito, quero só dar o zoom aqui nesses bonecos aqui, olha. Eu só simplesmente arrasto, olha. Com os dedos e posso subir, descer, fazer como eu quiser, pessoal. Olha só. Eu dou um zoom, tá? Então eu vou focar aqui, por exemplo, aqui. Eu vou pegar aqui uma foto minha mesmo, para mim não pegar e focar a foto de alguma pessoa. Então, por exemplo, aqui eu tenho essa imagem aqui e eu quero aumentar. Olha aqui, eu quero dar um zoom aqui no likezinho aqui, olha. Aí, beleza, quero dar um zoom. Vamos dar um exemplo que você esteja olhando para uma pessoa ali, você queira ver detalhadamente. Você vai ver o rosto da pessoa. Então você vai dar, olha aqui o zoom. Nossa, eu aqui vou dar um zoom somente no rosto. Puxa para o lado, faz como quer. Quer olhar a camiseta melhor? Aí, sobe o rosto, dá uma olhada na camiseta. Então, pessoal, é dessa forma mesmo que você vai pegar e vai dar um zoom na tela mesmo, direto. São imagens que estão na tela do celular, no feed, tá? Do Instagram, que está rolando ali no feed. Simplesmente com os teus dois dedos, né? Ali, com esses dedos aqui, pessoal. Deixa eu mostrar aqui no celular como é que eu estou fazendo para vocês terem uma ideia. Eu pego a imagem e amplio. Arrasto. Olha só aqui. Faço como que eu quero. Aumento. Diminuo. Vou voltar aqui para o feed para vocês verem. Olha aqui. Vamos pegar aqui uma foto, né? Está aí, eu achei que vocês não estão vendo direito ali, mas aqui pelo meu celular vai ver. Olha aqui, aumentei e mexo, faço como eu quero. Quero aumentar só aqui, uma bandeira. Quero aumentar ali, aquele lugar ali, para ver detalhadamente. Olha que legal. Então, é dessa forma que você dá zoom na tela com vídeo. Vamos ver se tem algum vídeo aqui, pessoal. Deixa eu ver se tem algum vídeo. Mas dá para fazer com vídeo também. Por exemplo, isso aqui é um vídeo animado. Está se mexendo, mas também não vai dar para ver muito bem. Vamos ver um vídeo. Vamos ver um vídeo. Aqui é um vídeo, pessoal. Olha só. Então, olha aqui. É um vídeo. E olha aqui. Posso dar um zoom. E mexer no vídeo como eu quiser. Olha aqui o vídeo. Olha, pessoal. Estou mexendo no vídeo. Tá? Vídeos. Aqui é um outro vídeo. Eu posso dar um zoom no vídeo aqui, para ver se são as mãos. E baixar. Você pode fazer como se quiser. Se quiser ver o rosto detalhadamente da pessoa, você também pode. Então, é dessa forma, pessoal, que você consegue dar zoom nos vídeos e fotos direto no feed do seu Instagram. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da dica. É uma dica simples, vídeo curto, bem rápido, mas só para mostrar para vocês essa possibilidade. Talvez você não sabia que dava para fazer. Então, fica a dica aí. Se sabia também, comenta aqui na descrição. Eu já sabia fazer isso aí. E se você não sabia dessa dica também, comenta aí. Não sabia. Olha que legal. Comenta aí. Vamos interagir. Comenta na descrição do vídeo. Lembrando, lá na descrição do vídeo tem muito programa bacana, que pode te ajudar. Vale a pena dar uma conferida nos programas. E tem um e-book gratuito para ti. Só clica lá e baixa que é de graça. Tá bom? Pessoal, fico por aqui. Se você quiser também ser membro do canal e ter descontos especiais, lá do lado do botão se inscrever, tem a opção seja membro aqui no canal. Fico por aqui, então, pessoal. Um forte abraço de coração que você assistiu o vídeo. Ficou até agora aqui comigo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.